E no meu sentido vou fundir de um rimar E o sol voará o que você colocou Minha tarde de sexta-feira, velha Espero o amor chegar, o amor foi você Você chegou, meu Deus Tudo que eu tenho, eu não te quero O que levou de você, sem saber que você não tinha sonho Agora vamos em mim O meu relógio amou de ouro Você que viu assim O meu relógio amou de ouro Só 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 o meu relógio amou de ouro Mas sei que o meu coração É o meu relógio amou de ouro Porque você chegou Que o meu relógio amou de ouro Que eu não sou. Que eu não sou. E o meu escencheiro confundido E no marido. Que eu não sou. Que eu não sou. Que eu não sou. E agora eu te desespero pra me achar Eu não vou chegar E você, eu não sei o que você se esqueceu Você chegou e é lindo Tudo o que eu vou te interromper E me lembrou de que eu sei Sem saber que eu seja só Agora eu não me entendo O meu negócio não for de novo Mas sei que meu coração Tá batendo mais forte Só o que você chegou Você chegou Tudo o que eu vou te interromper E me lembrou de que eu sei Sem saber que eu seja só Agora eu não me entendo O meu negócio não for de novo Mas sei que meu coração Tá batendo mais forte Só o que você chegou Você chegou e é lindo Tudo o que eu vou te interromper Tudo o que eu vou te interromper Vou fazer de cabeça E quem que vocês procuraram O meu negócio não for de novo O meu negócio não for de novo Você chegou e é lindo Você chegou Tudo o que eu vou te interromper E quem que eu vou te interromper E eu vou te interromper Agora o meu relógio vai ser que meu coração Porque você chegou Porque você chegou Agora o meu relógio vai ser que meu coração Agora o meu relógio vai ser que meu coração Porque você chegou Agora o meu relógio vai ser que meu coração Porque você chegou 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 Eu achei o freguinho lá, lindo, o bagrelo, o dançarino. Eu achei o meu galório forte, mas sempre assim, a bater no rosto mais forte, só porque eu sei o meu amor.